A mais bela das velas, um brilho surreal, em você tudo é lindo, Apoa a dor e o pôr do sol, seus lagos, seus encantos, o sertão, a natureza, a cara, o meu orgulho, quero cantar tua beleza. Tá lindinho, tá demais, Alexandre foi um bom gesto, mas não pode parar, Amadeu Neto tá chegando e é com ele que eu vou. É doce pra continuar, foi o povo que escolheu, é doce pra subir, é doce pra almoçar, eu volto com Amadeu. Amadeu, tá lindinho, tá demais, Alexandre foi um bom gesto, mas não pode parar, Amadeu Neto tá chegando e é com ele que eu vou. É doce pra continuar, foi o povo que escolheu, é doce pra subir, é doce pra almoçar, eu volto com Amadeu. Amadeu, tá lindinho, tá demais, Alexandre foi um bom gesto, mas não pode parar, Amadeu Neto tá chegando e é com ele que eu vou. É doce pra continuar, foi o povo que escolheu, é doce pra subir, é doce pra almoçar, eu volto com Amadeu. Amadeu, tá lindinho, tá demais, Alexandre foi um bom gesto, mas não pode parar, Amadeu Neto tá chegando e é com ele que eu vou. É doce pra continuar, foi o povo que escolheu, é doce pra almoçar, eu volto com Amadeu. Amadeu, eu volto com Amadeu, eu volto doze, eu volto pra subir, é doce, 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 Amadeu, doce.